O chá para todos do mês de maio foi sucesso de público. Cerca de 300 pessoas prestigiaram o desfile da Boutique Twiggy em parceria com o Estúdio Beauty. Veja só! Uma moda pret-a-porter cheia de personalidade, com cores e estilos para todos os gostos, o desfile da coleção Outono Inverno da Boutique Twiggy, da associada Sônia Rocha Loures Chilém, surpreendeu pela versatilidade nos mais de 30 trajes apresentados por sócias do clube e clientes da loja, que desfilaram pelo Salão Rosa durante o Chá para Todos de maio, realizado no dia 19. Isso é uma experiência nova para mim, né? Saí um pouco do habitual, eu sou dentista, né? Então, só desfilei mesmo quando eu fui debutante. O Estúdio Beauty, da associada Sueli Bouchley, também participou do desfile apresentando variados tipos de acessórios que estão em alta, além de ter sido responsável pelo cabelo e a maquiagem das modelos, deixando-as ainda mais bonitas. Cerca de 300 pessoas prestigiaram mais uma edição desse tradicional evento do Curitibano, um recorde de público no ano até agora. O Chá para Todos é uma ocasião onde as senhoras se encontram. E o que tem de muito bom é que você encontra todas as suas amigas de todas as idades. A companhia das amigas, que eu acho que isso é muito importante na vida da gente. E essa alegria toda, encontrar outras amigas que faz tempo que não vemos, de repente estão aqui também. Os desfiles que são maravilhosos. Vim ao Chá para Todos, porque é uma reunião muito bonita, de pessoas amigas, de pessoas de muito tempo, que você conhece, gosta de rever. E o Curitibano em Pauta dessa semana fica por aqui. Para assistir a essa e a outras edições do nosso programa, acesse o site do clube e clique em TV Curitibano. Aproveite também para se inscrever no nosso canal no YouTube e curtir a nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia de sempre. A gente volta a se encontrar no próximo Em Pauta. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!